Bu! O que era importante? Esse vídeo eu vou estar inteiro sem maquiagem porque está muito quente aqui, não tem condição de ficar com maquiagem Eu tentei e perdi o vídeo inteiro porque eu comecei a derreter Então dá um descontinho pra mim, tá bom? E aí galera? Eu sou a Camartinha e sejam todos bem-vindos ao meu canal Esse vídeo aqui é dedicado especialmente para as pessoas que estão em transição Ou pra quem quer simplesmente mudar a textura do cabelo também Transição capilar, pra quem não sabe, é a fase em que a pessoa decide parar de usar químicas que alisam o cabelo dela e alteram a fibra capilar e deixam ele crescer natural E aí tem uma fase em que elas estão com a parte do cabelo alisada e a raiz crespa ou cacheada E isso é uma transição até que elas cortem E durante essa transição existem algumas técnicas que as pessoas podem usar pra esconder e camuflar essas duas texturas do cabelo Fiz quatro porque... Pausa pra secar a minha cara Hoje eu vim ensinar pra vocês a texturização dedo-liz Eu sei que tem muita gente aqui que já conhece Mas sempre tem uma pessoa que ainda não sabe do que se trata Então esse vídeo aqui é pra ensinar e ajudar vocês Eu fiz ele com muito carinho Então por favor, já deixe o seu like antes mesmo de começar o vídeo, tá? Eu ensinei a fazer o dedo-liz Mostrei como ficou E depois ensinei como soltar ele pra ficar assim com esse efeito mais natural Então se você quiser saber é só continuar assistindo Então bora! Como eu gosto do meu cabelo com a textura um pouco mais macia Então eu prefiro usar ativador de cacho Porque eles conseguem deixar o meu cabelo com essa maciez E um ativador de cachos que eu tô adorando usar É esse aqui É a maionese capilar da Tô de Cacho Sim, agora a maionese vem com um ativador de cachos Não só como um pote de nutrição maravilhoso Tô falando desse Agora essa maionese vem também com um ativador de cachos Essa maionese ativadora foi lançada em três formas Mas é que eu tô gostando mais de usar essa Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre elas Comentem aqui embaixo Deixa o seu like nesse vídeo que eu vou saber que é por isso Tá? E aí eu trago o vídeo pra vocês A que eu vou usar aqui É a que tem sido assim a minha favorita Essa aqui é a definição poderosa É indicada pros cachos 4A, B, C Mas eu gosto dela porque ela é muito nutritiva E ela deixa o meu cabelo bem macio Então eu vou usar ela nesse tutorial de hoje, tá? Tirando aqui minha toalha E olha só, o meu cabelo não desbola, tá? Vou desembaraçar o meu cabelo com os dedos mesmo Porque eu já tinha feito isso no banho E nós vamos começar a separar o nosso cabelo Eu vou separar ele aqui em cima, dessa forma aqui E agora eu vou dividir ele no meio aqui e jogar pra cá Tô olhando pra cá porque eu tô me acompanhando aqui na tela do celular, tá bom? A minha maionese eu vou pegá-la Colocar uma quantidade na minha mão Essa quantidade eu creia que seja suficiente pra essa mecha Eu espalho na minha mão e aplico das pontas pra cima, tá? A maionese é muito nutritiva Então o meu cabelo suga muito o produto Então eu vou pegar mais um pouquinho Olha aqui pra vocês verem, eu coloquei bastante creme Agora que começou a aparecer aqui o creme E agora o que eu vou fazer é separar o cabelo em algumas mechas E eu começo a enrolar com os dedos, assim, ó Enrola, 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 enrola Enrola bastante Que é pra ele ficar bem enroladinho mesmo E aí a gente solta E aí forma um caixinho, tá vendo? Você pode amassar E o caixinho tá aqui pronto E esses caixinhos vão secar dessa forma, tá bom? Aí você pode fazer mais fino ou mais grosso Depende de você, tá? Enrola bastante esse cabelo É só enrolar normal, ó E solta E aí forma um caixo, tá vendo? E é só repetir esse mesmo processo De separar uma mecha E enrolar no dedo Por todo o cabelo Prontinho, gente Terminei aqui o meu cabelo todo E agora é só deixar secar Você escolhe se deixa secar naturalmente Se você usa um difusor Ou, como no meu caso Eu vou secar na frente do ventilador, tá? Então vamos lá Esse aqui é o resultado Dele seco Como vocês podem ver Os caixos ficam completamente Extremamente definidos E aí o que acontece? Você pode usar ele assim Ou você pode abrir esses caixinhos Pra que eles fiquem mais espalhadinhos, tá? Bom, pra soltar os caixos Eu vou usar um olhinho E eu vou usar esse aqui Da Tô de Cacho Que é o olhinho Ele é um mix De óleos De girassol, oliva e coco É indicado pra todos os tipos de caixos, tá? O que a gente faz primeiro É dividir o cabelo Vou dividir aqui a parte de cima Vou dar só uma volta Com um lacinho mesmo E deixar bem soltinho Pra não marcar E aí com o olhinho Eu aplico um pouco na minha mão Esfrego na mão Pra aquecer um pouco Daí eu começo a pegar Os caixinhos E com muito cuidado Pra não desfazer demais Eu vou separando ele O olhinho vai ajudar A separar com mais facilidade E deixar o cabelo com brilho Ó, vocês já podem ver aqui A diferença de um lado pro outro E aí você faz isso Pelo seu cabelo todo Tomando muito cuidado Pra não deixar nenhum pra trás, tá? E tcharam! Esse aqui é o resultado, gente Eu separei bastante Que era pra ele ficar com bastante volume Porque eu gosto Mesmo assim ainda dá pra ver Que ele ficou bem definido Tá muito bonitinho Meu cabelo nunca ficou assim Então é isso, galera Muito obrigada por ter assistido Esse vídeo até aqui Por clicar em gostei E por se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Por favor, compartilha esse vídeo Pra que ele chegue a mais pessoas E ajude mais pessoas também Isso é muito importante Até o próximo vídeo Valeus, falows E tchau!